Olá, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, disse que o governo deve encerrar o ciclo de reformas ainda neste ano, com as reformas da Previdência e Tributária. Foi durante a entrega do prêmio Maiores e Melhores de 2017 da revista Exame em São Paulo. Ainda de acordo com Meireles, há evidência suficiente de que a recessão já ficou para trás. Vamos ver o discurso do ministro durante o evento. Nós estamos vendo aqui um caso de uma série de empresas que tiveram sucesso num ano difícil. Nós tivemos no ano de 2016, no Brasil, uma grande recessão, sendo que 2015 e 2016 conjugados foram a maior recessão da história do país. E, pensando nisso, e estando nesta belíssima Sala São Paulo, eu me lembrei de um outro evento que, de uma certa maneira, correlacionado com um outro grande processo recessivo que ocorreu no Brasil na década de 2030, como consequência da crise de 1929. Esta estação, estação Júlio Prestes, então da Estrada de Ferro Sorocabana, foi construída e tinha como um projeto original fazer aqui exatamente um pátio interno com uma cobertura de vitrais importados, na época. O projeto da Estrada de Ferro, da Estrada de Ferro Sorocabana e da Júlio Prestes, no caso, foi completado, porém, não foi completado o teto dessa estação. E aqui foi feito um pátio interno aberto, naquela oportunidade. Num certo momento, envolvido e liderando um processo de revitalização da cidade de São Paulo. Nós localizamos a estação Júlio Prestes como algo especial, que nós decidimos, a instituição que eu dirigia na época, recuperar como patrimônio para a cidade de São Paulo. Fizemos um trabalho de restauração no Salão dos Arcos, que é o Salão de Entrada e deste pátio interno. E, para comemorar o lançamento do prédio, nós fizemos aqui um jantar grande, um jantar de gala, cobrindo o prédio com um teto, o pátio, no caso, com um teto provisório. Convidamos aí muitos representantes de instituições estrangeiras no país, alguns até aqui presentes. E foi um grande sucesso. Muito elogiado a qualidade da arquitetura, do prédio, a representação e etc. E, portanto, foi um trabalho que me deixou extremamente gratificado a recuperação desse prédio. Passados alguns anos, a Secretaria de Cultura de São Paulo estava conduzindo um processo de definir uma sede própria para a Orquestra Sinfônica de São Paulo. E contratou um grupo especial técnico, uma empresa americana especializada em acústica, para testar a acústica de diversos teatros, São Pedro, etc., diversos teatros, propriedade do governo do Estado, na cidade de São Paulo, para escolher o que seria melhor sede para a Orquestra Sinfônica. Terminado isso, aquela empresa americana de acústica foi me fazer uma visita, por outras razões, e conversando, eles me perguntaram quais eram pontos turísticos, interessantes, históricos, que eles podiam visitar na cidade de São Paulo. Eu indiquei alguns, inclusive a Estação Juro Prestes. Eles aqui vieram. E, daí, há algum tempo, me ligaram, bastante excitados, dizendo o seguinte, conversando aqui entre eles, em diversos pontos do então pátio interno, eles notaram algo especial no som do local. Foram no hotel, buscaram os instrumentos de acústica, aqui vieram e fizeram a medida da acústica desse local. Eles, então, me disseram o seguinte, se for aqui construída uma sala de concerto neste local, por razões de acústica, que a engenharia não explica muito bem por que algumas salas têm uma melhor acústica do que outras, uma questão de dimensão, de altura, de material, uma série de coisas, pode-se atingir um nível de qualidade ótima. Mas, a excelência, aquela qualidade superior, é muito difícil de prever. Esta sala, se construída aqui, tem condições de ser uma das três melhores acústicas do mundo equivalente à sala de concerto de Amsterdã e ao Boston Symphony Hall. Nos empolgamos com o projeto, através de um trabalho aí organizado e coordenado pela Secretaria da Cultura e pela Sociedade Viva o Centro, que nós, na época, dirigíamos. Foi feito todo um trabalho de restauração e aí foi construída a Sala São Paulo, que hoje está sendo usado para este evento e, como sabemos, é, de fato, um dos pontos altos da cidade de São Paulo. Eu gostaria de citar isso primeiro, pelo significado, inclusive para mim, de estar aqui, por acaso, e dizer mais uma coisa importante, que isso também é real na vida das empresas. Quer dizer, a empresa, ela tem que funcionar com visão estratégica, com planejamento, mas também com aproveitamento de oportunidades. E o Brasil hoje oferece uma oportunidade importante que eu queria enfatizar. O momento é um momento de retomada. Quando assumimos, há pouco mais de um ano atrás, visávamos dois objetivos. A primeira, no curto prazo, é resgatar a economia brasileira da pior recessão, como mencionei, e retomar o crescimento do país. A segunda, já dentro de uma visão de médio e longo prazo, foi elevar a taxa de crescimento potencial da economia, através de ganhos de produtividade. A primeira está em andamento. A economia brasileira está crescendo. É natural, nesse estágio inicial de recuperação, que haja números conflitantes, positivos e negativos. Mas, quando filtramos o sinal do ruído, já que estamos em uma sala de conserto, notamos que há evidência suficiente para percebermos que a recessão já ficou para trás. Por exemplo, comparando o primeiro semestre de 2017 com o primeiro semestre de 2016, temos os seguintes resultados para a indústria. Veículos automotores, mais 11,7%. Vestuário, 5,2%. Metalurgia, 3,6%. Papel celulose, 2,2%. Informática, 18,6%. Manutenção e etc., 6%. Textas, 5,2%. Calçados, 2,6%. Administrativa, 6%. Portanto, eu chamaria a atenção também para um outro indicador da maior importância, quando nós olhamos à frente, que é o investimento. Nosso indicador, calculado a partir de dados da produção industrial e setor externo, indica um crescimento de 3,7% no segundo trimestre do ano, em relação ao primeiro trimestre deste ano. Quer dizer, nós estamos vivendo, no momento, já uma recuperação do investimento. O fato do investimento estar crescendo, significa um aumento da confiança na economia por parte das empresas. E significa também que o Brasil continuará a crescer dentro de uma forma sustentável. Por quê? Porque os investimentos são aquilo que realmente pavimenta o crescimento com sustentabilidade. também significa que este crescimento não é oficial, baseado em uma bolha de crédito, por exemplo, como já aconteceu, que simplesmente leva a um consumo temporário. Ao contrário, é o crescimento baseado no investimento, no ganho de produtividade e, portanto, criando as bases para o país continuar crescendo. Eu acho tudo isso muito importante. Por quê? Porque aqui existem empresas que exatamente têm, seja através do planejamento estratégico, seja conjugando isso com o aproveitamento de oportunidades objetivas, estão planejando e construindo o futuro do país. Outro item é o mercado de trabalho. O emprego tende a se recuperar com um pouco de atraso em relação à produção, pois depende de decisões de contratação do pessoal. Mas quando o mercado de trabalho reage, ele o faz de uma forma duradoura, indicando que a economia realmente virou. Em termos destazonalizados, isto é, tirando os efeitos das diversas épocas do ano, isto é, alguns setores crescem mais, outros setores crescem menos, dependendo da época, o desemprego atingiu o máximo no último mês de março em 13,2%. Foi o máximo do desemprego de muitos anos, muito tempo no Brasil. Começou a cair desde então, atingindo 12,8% em junho. A massa salarial cresceu em relação a junho do ano passado. Eu estou citando o número simplesmente para dar uma evidência de que não é apenas objeto de desejo ou de observação superficial. De fato, começa a haver uma recuperação sólida e gradual da economia. Durante o segundo semestre, os indicadores vão apresentar melhoras ainda mais substanciais. E isto vai justificar, evidentemente, outras decisões de investimento. Uma série de reformas fundamentais estão sendo efetuadas, o teto dos gastos públicos foi aprovado, a reforma trabalhista foi aprovada, a reforma da Previdência agora está voltando à pauta para ser discutida de uma forma séria, com grande responsabilidade, e a reforma tributária que começa agora a ganhar corpo. Em resumo, pretendemos, até o final deste ano, encerrar o ciclo de reformas macroeconômicas do Brasil. No entanto, exige o país que nós também trabalhemos o aumento da produtividade. E isto demanda uma série de medidas de aumento da capacidade do país de produzir mais e melhor. Por exemplo, há muitos anos, em palestras, etc., eu mostrava quadros do Banco Mundial, da facilidade de produzir no país, o Doing Business, onde mostrava a posição do Brasil entre 149 países como capacidade do país de produzir a taxas cada vez mais, a taxas crescentes e com ganho de produtividade. Infelizmente, o Brasil estava, nos últimos anos, caindo neste ranking, chegando aí a número 119 entre 149 países. Estive no Banco Mundial o ano passado, fechamos um acordo e começamos a trabalhar juntos numa agenda microeconômica de reforma item a item, segundo as medidas do Banco Mundial e a experiência global daquela instituição. Uma série de projetos se entraram em andamento, como a agilização de importação e exportações, o portal único do comércio exterior, operador econômico autorizado, redução do tempo para abertura de empresas, por exemplo, hoje o tempo médio de abertura ou fechamento de uma empresa de São Paulo é 101 dias. A ideia é trazer isso para sete, depois cinco, depois três. Eliminação da espera e concessão de patentes, que no Brasil é anos. Nós temos um processo agora em andamento para reduzir isso fortemente. Aumenta a segurança jurídica na mineração, criação de agência reguladora para isso. E avançando, por exemplo, na lei da recuperação judicial, uma reforma na lei, dando maior condição de empresas saírem do processo de recuperação judicial. Aqui nós estamos como vencedoras, mas nós temos aí, por exemplo, para dar uma ideia, grandes instituições financeiras que tiveram, em 2008, cerca de 400 recuperações judiciais, empresas, clientes com recuperação, hoje está em 4 mil. Portanto, é uma crise muito forte. Então, nós temos que viabilizar estas empresas a capacidade de que elas possam sair do processo de recuperação. E aí, uma série de outras medidas de crédito, cadastro positivo, por exemplo, a criação da letra imobiliária garantida, um instrumento de mercado de capitais de maior importância, e realmente a ideia de que o Brasil possa, de fato, sair deste processo que vive até agora. Portanto, eu gostaria de dizer que esse processo todo está em andamento, os índices já começam a melhorar, e o mais importante é que, com o projeto de longo prazo, com ajuste fiscal, com projetos de ajuste microeconômicos, nós temos hoje um Brasil que começa, de fato, a acordar novamente para uma perspectiva de crescimento sustentado. Eu gostaria de, aqui, deixar, finalmente, mais uma vez, os meus parabéns a todos os vencedores, os meus parabéns a todos aqueles que inovam, crescem, trabalham na sustentação do crescimento brasileiro, e dizer que eu saio daqui hoje desta premiação, e principalmente estando nesse fantástico local de concerto e de som. Eu fico, já que eu aprendi isso na época, eu tenho hoje um certo treinamento de ficar aqui observando a qualidade do som. Eu lhes convido muito para que eles já estiveram aqui. Concerto é realmente uma das melhores salas de concerto do mundo. Nesse ambiente glorioso, com a premiação de empresas que estão vencendo, estão ajudando o Brasil a crescer, eu saio, mais uma vez, cada vez mais confiante de que nós vamos voltar a crescer, a melhorar o padrão de renda da população e voltar a ser o grande país que todos desejamos. Muito obrigado. 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 Obrigado.